Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Tope Dragon. Nesse vídeo eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu sou horrível em futebol. Mas assim, imagina um cara ruim, mano. Um cara que é capaz de fazer isso aqui. Aí, 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 toca o valor pra mim. Toca, 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 toca. Vai, vai, vai. Errei. Errei. É golpes. Conseguiram imaginar? Não, porque não existe, né? Sim, sou eu. Eu sou muito ruim em futebol. E na minha escola tem uma coisa chamada interclasse. Então, o que é interclasse? Na minha ideia, você vai saber. Mas talvez alguns de vocês não vão saber. O que é interclasse? É quando, tipo, junta todas as séries da escola. Não todas, né? Tipo, tem o fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano. E tem o fundamental 2, que é do sexto pra cima, né? E os ensinos médios, que também, que ficam junto com o 2. O fundamental 2. E aí, eu sou ruim em futebol. Só que o pessoal me escolhe no time, porque acha que eu vou fazer algo de útil. Mano, eu só jogo porque vale nota. Porque senão eu nem jogava, nem pra atrapalhar. Mas eu jogo porque eu quero ter alguma nota, né? Eu nunca marquei um gol contra nenhuma sala. Eu nunca esqueço na vez, mano. Que foi... A gente era... A gente era quinto ano, a gente foi contra o quarto ano. E a gente ficava lá. A gente vai ganhar, mano. A gente vai ganhar, mano. A gente vai ganhar. E foi bem assim, ó. É, mano. A gente vai ganhar, velho. A gente vai ganhar. Você tá tirando a gente. A gente vai contra o quarto ano, seus baixinhos. Você acha que vocês vão ganhar de nós aqui, mano? A gente não tem soltura, não. A gente também tem habilidade, velho. Para de trocha. Vamos perder? Ah, que nada. Vocês calam a boca. Você vai ver que a gente vai marcar. É desde a zero contra vocês. E aí começou o jogo, né? Nós lá, quentões, grandões, altões. Contra lá o quarto aninho. Aninho que nada, mano. Sabe como foi o jogo? Mano, foi a maior humilhação da minha vida. Eu agradeço muito de na época ainda não ter um canal. Porque a gente perdeu sabe de quanto. Eu sou muito ruim, cara. Ah! Nós perdemos de doze. A gente perdeu. Perdemos de doze. A gente perdeu de doze. A três. Os molequinhos não teve piedade. Os molequinhos não teve piedade. Os molequinhos... Mano, eu não lembro até hoje, velho. Ainda bem que passaram-se os anos e a gente esqueceu dessa história. E quem tá aqui pra lembrar dela de novo? O João! Ei, sal aí! Vamos ser humilhados de novo, né? E todo ano tem isso. Então meio que a gente nunca escapa. Nunca escapa. Então, né? Não temos escolha. Temos que aguentar. E aí, eu imagino. Eu só imagino como se eu tivesse canal, mano. Ia ser bem assim, ó. O Jatapê! Doze é o zero! Não, mano. Foi doze é o três. Não importa. Doze, mano. Foi doze gols dos molequinhos, mano. Pequeno. Você ferrou, Jatapê! Você ferrou, mano. Doze, velho. Doze com os molequinhos lá! Ia ser bem assim, né? Ia ser assim, mano. Ia ser de lá chorando. Mas eu nunca esqueço, mano. Da vez, mano. Que que... Mano, eu não lembro de que ano. Eu acho que era do sexto. Contra um cara alto. Pensa assim. Um maluco alto. Altão, mano. E forte, velho. Ele era bem fortinho. E aí, a gente tava jogando lá no Interclasse, né? Aí, eu fui tentar pegar a bola dele, mano. Ai. Só olha a cena. E aí, baixinho. Vai tentar pegar a bola. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Não consegue, né, baixinho? Não consegue, né? Ah, é? Eu vou pegar essa bola de você sim, ó. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Eu levei uma bolada no soco. No soco, velho. Nossa, deu pra caramba, mano. E eu tive que sair do jogo, aí, pra reserva. Aí, pra eu saber o que você tá bem, jovem. Vai, tô, 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 tô bem, tô, bem, tô, bem. Mas, galera, também digam aí suas experiências com o Interclasse. Porque as minhas, olha, não foram nada boas, viu? Manda essa câmera aqui, velho. Olha, eu tô todo torto. Olha lá, minha plaquinha de 100k, galera. Inclusive, nos ajudem, hein, né? Para nós chegarmos a 200k esse ano, beleza, galera? Então, compartilho esse vídeo com todo mundo. Porque eu quero ver todo mundo aí nos comentários, né? Falando como foi a experiência com o Interclasse. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vlogs, assim, divertidos, deixe seu like aí e comente. Hashtag maisvlogjp. Porque eu preparo mais alguns pra vocês, beleza? Mas, enfim, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. E não se esqueçam de dar o seu like. Porque isso é extremamente importante para mim. Beleza, galera? Valeu! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!